Manchu! Quem tá de Buenas aí faz barulho! Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri, isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mas que diamante E curtindo esse som Quem tá muito feliz Faz o barulho aí ao Gil! Que Buenas! Que Buenas! Muito Buenas! Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri, isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante Estou de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som De Buenas Fui louco Mui louco Papi Eu te avisei né Uh Eu só sei que Eu tô de Buenas Lucas! Lucas! É escuro! É escuro! É escuro!